Mais de 200 alunos entre 8 e 17 anos participaram da 4ª edição do Festival Nacional Paralímpico em Dourados, no Mato Grosso do Sul, organizado no Complexo Esportivo do Clube Indaiá durante o sábado. A alegria sempre em primeiro lugar. Ganhar é legal sim, mas aqui para esta galerinha o importante mesmo é participar, competir. Bota forte, bota forte, bota, bota, bota. Muito legal, a gente está muito ansioso aqui, eu e meus amigos aqui, a gente está muito ansioso, esperando a hora para a gente. Também, também ansiosa. Bem ansiosa. Bem ansiosa. Espero que a minha mãe esteja assistindo este canal, eu estou muito feliz e eu vou ganhar este negócio. Eles todos fazem parte dos mais de 200 alunos das escolas públicas de Dourados, Vicentina e Fátima do Sul, que participaram da 4ª edição do Festival Nacional Paralímpico, realizado em Dourados, no Complexo Esportivo do Clube Indaiá. De acordo com esta professora, que é a coordenadora do evento, a intenção é a de proporcionar interação entre as crianças. Para nós é extremamente importante esse evento, esse movimento paralímpico, onde nós agregamos crianças com deficiência e crianças sem deficiências também. Eles vivenciam o esporte, o desporto paralímpico também, o desporto adaptado. Então, para as crianças, para a socialização, para a inclusão de alunos com deficiência e alunos sem deficiência, é extremamente rico e importante. Aqui a competição e a disputa pelo primeiro lugar ficam de lado, deixando a integração e a interação entre as crianças e adolescentes em evidência. Os atletas participaram de competições de diversas modalidades adaptadas, como judô, atletismo, ping-pong e vôlei sentado. Toda essa interação, ainda de acordo com a Marisa, é importante também para o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes. É uma educação, na verdade, é a aceitação ao próximo, a aceitação às limitações do outro. Todos nós somos limitados de uma forma ou de outra, mas isso daí, que nós trabalhamos com crianças com deficiência, no contexto da escola, onde nós temos o aluno com e o aluno sem, é muito rico, é muito educativo, é muito inclusivo o movimento. E o mais importante mesmo desta competição é que todos saem vencedores. Música Música Música